Música Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venha Deus, venha Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venha Deus, venha Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Então vem me incendiar Meu coração É o Teu altar Quero ouvir o som do céu Tua glória Tua glória Contemplar Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venha Deus, venha Deus Venha Deus Enche este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Nós estamos aqui, tão sedentos de Ti Venha Deus, venha Deus Venha Deus Venha Deus Enche este lugar, meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem me incendiar Meu coração Quero ouvir o som do céu Quero ouvir o som do céu Tua glória Contemplar Te damos honra Te damos honra Te damos glória Teu é o poder Teu é o poder Teu é sempre a ver Te damos honra Te damos glória Te damos glória Teu é o poder Te damos glória 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 Teu é o poder Te damos glória Te damos glória Te damos glória Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar